Música Você tem interesse de fazer um curso de idiomas? Então, fique atento a essa oportunidade. A Escola do Legislativo está com inscrições abertas para cursos de inglês e espanhol. São disponibilizadas sem vagas e os cursos são gratuitos. As aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras. Para participar, basta preencher um formulário no site al.rr.leg.br. As aulas iniciarão dia 2 de agosto. Outras informações você acompanha a qualquer momento. Mirla Morim para o Giro de Notícias.